Vamos lá começar com essa delícia, eu espero que seja uma delícia também, não é verdade? Deixa eu botar o meu fone aqui, espera aí, aí Então tá, o jogo vai demorar quanto tempo para iniciar, aí consegui entrar no jogo da Miku, vamos jogar o jogo da Miku aqui Olha só, eu estou numa casa, o que é esse negócio aqui no chão? É um monstro de listras, vamos saber, porque eu estou com esse negócio aqui que nem funciona, vamos continuar Cadê meu negócio, meu mouse, aqui, aqui, estou tudo aqui, mouse, sai da frente, mouse Ignorem o lag, tá bom? Ignorem o lag Porque quando eu não estou gravando o negócio não dá lag, você acredita? Mas o que é isso aqui? Volta, volta! Ah, papel moço, olha o que tem atrás de mim Ah, que legal, como se fosse um retrovisor Olha, que maravilha, né? Olha, mesmo que vocês ficarem vendo o jogo lagado, vocês podem ver na cara aqui, minha reação nas delícias Que vai ter essa, esse Slend Miku Slend Miku Slend Miku, Miku? Cadê você Miku? Oi, 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 oi Miku Cadê você Miku? O Miku vai me dar um susto Eu estou ouvindo coisas de Miku Eu estou ouvindo coisas que eu não deveria estar ouvindo nesse exato momento Eu só acho que é Miku Espera aí Olha aí Amigo 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 está atrás de mim Foge daqui Foge daqui antes que ela te pegue E deixe um oco bem gostoso Cadê você Miku, Miku Você é Miku Você gosta de algo grosso Essa Miku Ela é metida Ela se acha a melhor cantora Mas ela não sabe cantar nada A Luka Megurini A Luka Megurini é melhor que você Ela é minha deusa E você é um lixo Só aquela que eu esprei de Miku Que eu achei na Valecom Que era linda Tô com salada de você hein Quando você vai me ver de novo Ah É É É É Miko Não sai corre corre Miko está atrás de mim É É É É É É O Kata Kata Miko Kata Kata Miko Kata Kata Não me curta atrás de mim ainda Baby, não diga o que Que a minha mãe tá fazendo o que Me curta atrás de mim ainda, esse bico maldita Baby, não diga nada, o que Essa minha mãe tá falando com a gente, nada a ver Vamos ver se entendi, é, Baby, não diga nada Pera aí Não diga o que Eu não estou entendendo nada do que ela está dizendo Pera aí, que árvore Atravessável, legal A Hatsune, ela tá atrás de mim Olha essa cara de mico Ela é muito mico, Hatsune Ela tá atrás, ela que é meu contorno Só não dou porque ela é sem graça Se fosse a Luka, Megurini, eu até deixava Mas você é a Hatsune, então não quero não Tem um castelo ali Eu vou ali Eu entendi, me curta, eu entendi Encontro isso Encontro isso O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É mico, 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 mico Mais pessoa É verdade Ai, que merda Bem, próxima aqui a câmera Eu vou tocar um trecho do que eu estou conseguindo aqui no microfone Então, por favor Deixa eu ser o gostezinho gostoso aqui embaixo E me mandem jogos deliciosos Tipo de mico, que tenha mico no meio Que tenha calóides no meio Que tenha kagamine rin Ai, kagamine rin Ai, rin kagamine rin Kagamine rin é loli Kagamine rin é vida Porque kagamine rin é loli E bem Obrigado por terem visto aí Adeus